As fotos fornecidas pela vítima mostram que o portão da casa dela, localizada no bairro do Cordeiro, no Recife, foi arrombado. A promotora de eventos, que preferiu não ser identificada, afirma que o responsável por quebrar o portão é o motorista do Uber. De acordo com a promotora de eventos, na madrugada do último sábado, ela solicitou uma corrida pelo aplicativo Uber e seguiu do trabalho para casa. No caminho, o motorista do Uber não teria encontrado a carteira porta-cédulas dele dentro do carro. Horas depois, ele teria retornado à casa da promotora junto com dois homens e acusado a mulher de ter roubado a carteira dele. Dizendo, começou a gritar, dizendo que eu tinha roubado a carteira dele e que queria a carteira dele de volta. Nisso, quem estava no portão foi minha mãe, aí minha mãe disse que minha filha não roubou nada, que eu sei a indolita que a minha filha tem. Aí o Moreno chegou para ela e disse assim, a gente vai resolver aqui ou vai para a delegacia? Aí minha mãe fez, a gente então vai para a delegacia, porque se tivesse alguma coisa para esconder, a gente tinha dito não, a gente tinha certo aqui. Mas não tinha nada para esconder. Então a minha irmã começou a gritar e minha mãe fechou o portão. Durante a confusão, o motorista chutou o portão da casa, que caiu sobre a mãe da vítima. Ele deu três chutes. E o portão, aí quando eu vi o portão cair em cima de mim, aí eu segurei um portão desse, eu segurar, é pesado, né? Para mim, essas fortalezas todas. Aí caiu, aí eu segurei, aí foi quando minha filha saiu correndo. A promotora de eventos registrou um boletim de ocorrência na delegacia do Cordeiro. A gente ficou amendrotado, a gente voltou para casa com medo, que o portão, nem o portão fecha direito. Então a gente está amendrotado. E a gente foi pedir ajuda ao Uber, né? Que, para, deu os dados, levou o BO, tudinho, e eles disseram que não poderia ajudar só com ordem judicial.